Música Ora bem amigos, estamos aqui na Caldeira Santo Cristo na Ilha de São Jorge e vamos a pé à Caldeira de Cima. Caldeira de Cima é um lugar já abandonado, não vive ninguém, mas um paraíso. E acompanhem os meus passos, vamos a pé à Caldeira de Cima na Ilha de São Jorge. Nos dias de festa do Sr. Santo Cristo. São Jorge é uma quimera, já alguém antes dissera, é um sonho, uma paixão. São Jorge adormecias, nas pajãs e nas baías, em noites de solidão. Quem em São Jorge adormece, de certo que não esquece, a sinfonia do mar. As ondas estão na razão, do vibrar do coração, de uma balada ao luar. A minha terra, sob o luar, desce da terra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar, e os meus prantos, poder cantar. Tuas ribeiras e fontes, tuas pastagens e montes, são o teu deslumbramento. Tuas encostas, tuas encostas, tuas rochas escarpadas, só sempre a paixão do vento. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar, e os meus prantos, poder cantar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar, e os meus prantos, poder cantar. No jardim de minha mãe, há tanta flor a enfeitar. Não há vaso de mais ninguém, com tanto amor para nos dar. Suas rosas têm espinhos, que marcaram sua vida. São as marcas dos caminhos, desta minha mãe querida. Do jardim da minha mãe, cuida uma santa mulher. Porque ela a todos quer bem, não existe um mal me quer. E com todo o coração, sempre nos vem saciar. Seja migalha de pão, ou amor para nos dar. Querida mãe, és a mais bonita flor, tudo o que tem, o exemplo do amor. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Querida mãe, és a mais bonita flor, tudo o que tem, o exemplo do amor. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Com muitas lágrimas, negaste este jardim. Mesmo sofrendo, cuidando com os teus afetos, do que criaste, meus irmãos e irmãs e a mim. Dos teus irmãos, dos teus netos e bisnetos. Querida mãe, és a mais bonita flor, tudo o que tem, o exemplo do amor. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Querida mãe, és a mais bonita flor, tudo o que tem, o exemplo do amor. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Querida mãe, és a mais bonita flor, tudo o que tem, o exemplo do amor. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Oh mãe amada, com amor dos filhos teus, abençoada, sempre uma mulher de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.